Receba as flores, querido, em cada flor um beijo meu São flores lindas, querido, rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida Deus é na terra nascida, a namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear Um dia no futuro, então casados, mais eternos namorados Flores lindas, eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida Deus é na terra nascida, a namorada que sonhei 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 Ou seja assim por toda a vida A namorada que sonhei A namorada que sonhei